Mano, vocês já pararam pra pensar que o Eminem tem um Oscar e o DiCaprio não? Começando mais um Sessão Extra e nessa época de Oscar que até quem não gosta tanto de cinema gosta de fazer uma aposta, um bolão, vamos ver quem vai ganhar. E aí você vê, a gente tá aqui com os cadernos em uma mesa, papelada, tudo cheio de coisa, por quê? A gente decidiu fazer a nossa aposta do Oscar. Fizemos um bolão hoje aqui. Só que aí pra economizar o tempo, já que ninguém quer fazer votação em documentário estrangeiro do Uzbequistão, a gente fez uma lista e separou algumas categorias que... São cinco categorias no total, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor filme e melhores repédios especiais. Cada categoria que um de nós acertar, ganha um ponto. Se no final do Oscar tiver empate, cada um escolheu uma categoria que vai ser o fator desempate. Só essa pessoa pode votar nessa categoria. No final, quem fizer menos pontos vai ter perdido a aposta e a gente vai decidir alguma coisa que o cara vai se dar mal. Alguém vai ter que se fuder nessa merda aqui. É uma brincadeira de muito bom gosto, entre a missa. Dá bastante a gente ficar só falando, falando... Tem que ter um pouco de ação nesse negócio. Vamos pra primeira categoria, melhores efeitos especiais. O meu voto foi pra Star Wars, mas eu não tenho 100% de certeza. Ah, então significa que você quer se fuder, é isso. É, é. Tu vai jogar, pode perder. Eu acho que Star Wars, assim como o outro que eu acho que são os mais fortes pra ganhar, que é Mad Max, tem efeitos práticos muito bons. Agora a categoria não é mais efeitos especiais. A categoria é efeitos visuais. Pois é, mas eu achei que os efeitos de Star Wars são tão bons quanto os de Mad Max. A questão é, Mad Max usa menos que Star Wars. Porra, eu acho do caralho filme que usa explosão de verdade, carro capotando e tal, mas tirando esse lance dos carros, Mad Max não tem um negócio que me impressione tanto quanto Star Wars teve. Não, mano, pra mim é aquela tempestade de areia lá, foda-se. Não, sim, mas só uma tempestade de areia, cara. É uma cena, cara. Star Wars, ele é o filme todo, tem efeitos visuais, entendeu? O meu também foi Star Wars, que eu tô falando. Embora eu concorde com o Roberto, não sei se pode ganhar, porque ele tá concorrendo com o Mad Max e também com o Regresso, que tem efeitos visuais muito bons também. Mas eu vou te dizer, o efeito do Regresso me incomodou. Eu acho o urso mal feito, cara. Era, eu acho o urso muito bem feito. Manjada, se te põe, se eu falo, né? Não, é porque assim, o grande problema é que um filme como o Mad Max, tu meio que já te prepara. Pô, esse filme vai ter efeito. O Regresso, por ser um filme mais fechado, mais de pessoas, já te incomoda. O urso me incomodou. Muito chato. Qual é o teu de efeitos especiais? Mad Max. Mas já temos aqui um dos dois CGT. Quando vem ganhar um, a quarta opção que ninguém pensou. Se a gente não ganhar, tomara que os três se foda, né? Segunda categoria, melhor ator. Cara, esse ano, Leonardo DiCaprio, pra mim, é o favorito pra ganhar melhor ator. Os três, né? Os três. Leonardo DiCaprio aqui, a gente tá apostando esse ano nele. Mas devo colocar aqui uma observação, que eu acho que esse não é o melhor papel do DiCaprio, pelo que ele já fez. Mas esse ano, a concorrência tá fraca, eu acho que ele ganha. Porque toda... É foda. Toda vez que o DiCaprio é indicado, tava uma concorrência fodida. E ele perdia. Esse ano tem quem? Esse ano tem Matt Damon concorrendo. Cara, Matt Damon. Assim, academia. Cosplay de BB-8. Indique um ator que fez um bom papel. Não, Matt Damon. Melhor atriz. Pra mim, Brian Larson. Do quarto de Jack, cara. Eu gostei da atuação dela, como ela interpretou esse papel de fazer, de proteger o filho dela daquela situação todinha que eles passam dentro daquele quarto. Eu acho que ela leva, cara, esse prêmio. Cara, eu gostei dela. Não acho que ela é material pro Oscar. Inclusive, eu acho que ela deveria ser indicada pra atriz coadjuvante. Porque o foco do filme é o filho. Tanto na tradução ficou o quarto de Jack, chama a tradução boa. Não é culpa dela, mas acho que o filme deixa ela de lado quando não deveria. Tá indicada e eu acho que ela mereceu ser indicada. Não é que nem o Matt Damon, que tá aí de gaiato. Eu, mais uma vez, vou contrariar esses dois com o maldito. Mas eu não votei. Não, ele não votou, né? Não, ele já nem falou ainda. Eu votei na Cate Blanchett, de Carol. Que eu achei um filme até injustiçado no Oscar. Acho que ele merecia, mas indicado. Cara, vocês indicaram, sabe? Mad Max foi o melhor filme. Eu gosto de Mad Max, cara. Mas é que nem eu falar que Star Wars devia estar em melhor filme. Não devia, não devia. Mad Max, Star Wars. São três filmes que eu não entendo por que estão em melhor filme. Eu, agora, vou votar junto com a Roberta. Eu votei também em Cate Blanchett, de Carol. Olha só que legal, que todo mundo sempre vai se fuder os três, dois, um. Essa é sempre a possibilidade, bicho. Só existem essas possibilidades. Três, dois, um. Nessa eu concordo com ele. A Cate Blanchett tá muito bem no papel. Próxima categoria melhor diretor. Essa, pra mim, foi a categoria mais difícil de escolher. Eu acho que é a que tá mais concorrida. É, uma das mais... É, foi difícil. Eu botei aqui o Ina Rito, por o regresso. A minha escolha também foi o Alejandro. De ele não escolher usar nenhum tipo de filtro nas câmeras. E mesmo assim, aquelas fotografias... Tá, não é trabalho dele muito, assim, a questão de fotografia. Mas ajudou muito também. A questão de ele usar em ordem cronológica a gravação também foi muito bacana. Ele é conhecido por fazer coisas, assim, estranhas, né? Não muito... Diferenciados. Não muito usuais. E o meu voto também é nele, cara. Nessa categoria, aí, eu tive um carinho especial por dois diretores, que foi o Adam McKay, da Grande Aposta, e o George Miller, do Mad Max. Sim, e também merece reconhecimento que foi muito exigido, cara. Então, eu não sei... E ele vai votado. Botei os dois aqui, mas eu não tinha escolhido. Mas eu vou ficar com o Adam McKay, da Grande Aposta. Última categoria, antes de irmos pro Desempate, melhor filme, cara. Aqui é foda. Aqui é onde a criança chora a mãe não vê. Tanto que eu coloquei três nomes aqui, porque a academia é foda, velho. Ela, às vezes, surpreende ou não. Surpreendeu com o debate, né? A gente deveria mudar o nome do filme, porque é perdido no Oscar. Porque ele sabe o que esse caralho tá fazendo aí. Mais perdido que ele no Oscar, só o Chris Rock, que vai ser o único negro nessa apresentação. Porque eu acho que ela não gosta dos... É... É racista do caralho. Ok, eu escolhi um mesmo, assim... Qual foi? Qual foi? Ah, cara, o Regresso, cara. Gostei da atuação do Leonardo DiCaprio. Curti o diretor também. Curti muito a fotografia. Gostei muito do filme. Pra mim é o Regresso, cara. O Regresso que vai ganhar é nóis, e eu não vou pagar essa prenda, não. O Regresso é o filme que mais tem cara de que vai ganhar. Aí eu coloquei aqui a grande aposta, que eu achei um filme tão inovador na narrativa dele, embora pareça um pouco novo de Wall Street, mas a forma como ele pega um assunto chatíssimo, que é a questão econômica, e transforma num filme interessante, que era o filme que eu mais queria que ganhasse o melhor filme, e eu separei Spotlight, que eu acho que o Spotlight vai ganhar o melhor filme. Eu acho que desses, o que eu menos gosto é o que eu menos gostei foi o Spotlight. É porque tu gostou do Padre. O teu é o Spotlight? É o Spotlight, Spotlight. A minha dúvida no melhor filme ficou entre a grande aposta... Foi de demais. Minha grande decisão ficou entre a grande aposta e o Ponte de Espiões, que apesar de muita gente ter achado chatinho, eu gostei, achei que um filme tem potencial do caralho de ganhar esse Oscar. Pois é, e eu tô nessa dúvida aqui até agora, inclusive eu não consegui me decidir. Ela já falou Ponte de Espiões, é tarde demais. Mas vamos para a categoria de desempate, que é Caso Necessite. Que eu acho que não vai precisar, que a gente votou até bem diferente, mas sabe que os votos fossem ser mais parecidos. A minha categoria para o desempate foi o roteiro original, que eu coloquei Spotlight, que eu achei um roteiro muito interessante. A minha categoria de desempate, eu escolhi a atriz coadjuvante, escolhi a Ronay Mara, também, né, que porra, sem ela não tinha filme. Ela tá muito bem. Precisa dos dois, das duas para fazer o filme, então eu vou ficar com ela. Cara, tu vai ficar com ela? Vou. Mais uma vez, melhor fotografia ou regresso, cara. Mais uma vez eu falo de não usar os filtros para filmar, e mesmo assim o cara conseguiu fazer muitas cenas boas. Parabéns para o regresso aí, e mais uma vez eu tô torcendo para que ele ganhe melhor fotografia caso empate, porque senão eu vou me fuder. Então essa foi a nossa aposta. Se você quiser saber em primeira mão quem ganhou e quem perdeu, você anota aí, e vê no hoste que vai, ó, Roberto se fuder aqui, Adriano se fuder aqui, o Michel se fuder aqui. Você vai anotando. Inclusive... Vota aqui embaixo, fala quem vocês acham de nós três que ganhou, o que vai ganhar. Dá sugestão para o que a gente deve fazer de mim. Vai ter que fazer de mim. Porque a gente não vai decidir, né? O que vai fazer. O que a gente não decidiu, então coloca, eu quero que o Roberto tire a barba. Vai tomar no cu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esperamos que vocês coloquem aí quem vocês acham que vai ganhar. Deem aquele like, compartilhem o vídeo, assinem o canal se ainda não são inscritos, e até a próxima terça-feira e não se esqueçam de quinta-feira, dois beats aí. Get down!